No momento em que eu senti um toque no meu lado esquerdo e uma voz que disse, eu te desculpe. Jesus aparece para a terrorista muçulmano e diz que, Testemunho sobrenatural, graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Quero começar nossa mensagem de hoje com uma passagem poderosa das escrituras. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19,10 Esta é uma verdade profunda que vamos vivenciar juntos no testemunho que compartilharei agora. No vídeo de hoje vou contar uma história sobrenatural e impactante. Jesus aparece para um terrorista muçulmano e diz que, Prepare-se, pois esta mensagem irá transformar sua visão sobre o poder de Cristo em tocar os corações, mesmo nas circunstâncias mais inesperadas. Antes de começarmos, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. E não se esqueça, nos comentários fixados estará o link para o nosso grupo de oração. Estou ansioso para ler seu comentário. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Nasci no sul do Irã, em uma cidade chamada Abaddon. Venho de uma família muçulmana chita. Meu avô era um líder religioso e teve 19 filhos, resultando em 84 netos. Ele precisava escolher um para continuar o legado espiritual e os ensinamentos do Islã. Desde cedo, passei por situações em que deveria ter morrido. Mas antes que o perigo me atingisse, vi a silhueta de uma figura que sempre estava presente. Falava sobre isso com todos. Meu avô interpretou essas visões como um sinal especial e me deu muita atenção, ensinando-me tudo o que sabia sobre o Islã. Aos poucos, fui absorvendo esses conhecimentos e acabei me juntando à Revolução Iraniana. Passei cerca de 3 anos no exército e, durante esse tempo, estudei o Alcorão intensivamente. Meu avô plantou em meu coração a ideia de que minha missão seria compartilhar o Islã, especialmente com os cristãos que ele acreditava estarem enganados. Ele também acreditava que eu deveria me tornar um líder espiritual. Em uma viagem para a Malásia, fui preso por posse de 30 passaportes falsos. Durante o tempo em que estive encarcerado, comecei a ensinar o Islã, aos outros presos, mostrando-lhes o que deveriam fazer e quais eram seus deveres perante Alá. Minha rotina era rigorosa. Eu orava 5 vezes por dia, mesmo que os xiítas o façam apenas 3 vezes, com 17 recitações específicas. Além disso, dedicava mais tempo à oração, inclusive à noite, e lia o Alcorão de capa a capa a cada 10 dias. Com o tempo, desenvolvi o que chamava de poderes espirituais, a partir das práticas islâmicas. O Alcorão menciona os jim, seres espirituais, e é permitido interagir com eles. Através das minhas orações e rituais, comecei a me conectar com esse mundo espiritual e, eventualmente, adquiri seus poderes. Pessoas vinham até mim pedindo orações para resolver problemas e, frequentemente, aqueles que as prejudicaram acabavam doentes ou envolvidos em acidentes logo depois que eu orava por elas. Eu tinha a habilidade de fechar os olhos e dizer o que alguém estava fazendo em outra sala, e isso aumentou o meu desejo por mais poder. Comecei a meditar ainda mais no Alcorão, especialmente nas palavras que devem ser repetidas continuamente, mas que não têm significado aparente, os segredos do Alcorão. Uma noite, durante essa meditação, um espírito poderoso entrou na sala. Senti um medo avassalador, algo que nunca tinha experimentado antes, e tentei usar tudo o que o Islã havia me ensinado. Comecei a invocar Alá, dizendo coisas como, eu ordeno que você saia, Satanás, tentando repelir a presença com todas as ferramentas espirituais que conhecia, mas nada funcionava. O desespero me tomou e senti como se estivesse sufocando à beira da morte. Em um momento de completo desespero, clamei ao céu, Deus, me ajude. Foi então que ouvi uma voz clara, tão real quanto qualquer outra, dizendo, use o nome de Jesus. Não pensei duas vezes, apenas fiz o que a voz disse, porque sentia que estava me afogando. Se alguém está se afogando e você joga uma corda, ele não questiona a cor da corda, apenas a agarra. Foi exatamente o que fiz. Clamei, Jesus, se você é real, mostre-se a mim. Até hoje, não sei por que disse isso exatamente daquela maneira, mas foi o que saiu da minha boca. Antes de terminar a frase, tudo voltou ao normal. No entanto, essa ainda não foi a minha conversão, mas o início de uma confusão. Por que Jesus ajudaria um muçulmano? Isso me deixou com muitas perguntas. Eu havia feito tudo ao meu alcance para ser um bom muçulmano. Tinha me comprometido a seguir o caminho de Alá, até mesmo disposto a ser mártir por ele. O governo do Irã dava aos que se ofereciam para o sacrifício um alcorão especial, com o selo de aprovação. Eu tinha participado de execuções por enforcamento. Fiz tudo o que pensava ser correto para combater os infiéis e espalhar a mensagem de Alá. Contudo, percebia que algo estava errado, mas não por duvidar de Alá ou do Islã. Essa experiência me deixou extremamente confuso e tentei simplesmente ignorar o que havia acontecido. No entanto, a pergunta continuava a ecoar na minha mente. Por que Jesus ajudaria um muçulmano? Eu acreditava em Maomé, o último profeta, e estava convencido de que seguia a religião perfeita. Então, por que Jesus veio até mim? Durante duas semanas, essa dúvida me perturbou. Resolvi orar e jejuar pedindo a Deus para me mostrar o caminho. Naquele momento, me lembrei dos ensinamentos do Alcorão, que falam sobre os muitos caminhos de Alá, afirmando que, independentemente de onde se começa, todos acabam no topo da mesma montanha. Pensei que talvez Deus tivesse um caminho específico para mim, algo que só Ele pudesse revelar. Decidi que não encontraria a resposta a menos que perguntasse diretamente. Então, orei e jejuei, buscando de todo o coração uma resposta sobre o caminho que Deus queria que eu seguisse. Por duas semanas, mantive essa busca incansável. Orava e jejuava o máximo que podia pedindo a Deus para me mostrar o caminho correto. Mas, ao final desse período, ainda não havia recebido nenhuma resposta. A frustração tomou conta de mim. Comecei a questionar se Deus realmente existia, e se eu havia desperdiçado minha vida toda com medo, tentando agradar Alá, porque agora Ele me deixava confuso. Eu sabia que, se Alá fosse realmente grande, Ele conhecia o meu coração e sabia que eu o amava. Mas, mesmo após duas semanas de oração intensa, nada aconteceu. Então, num momento de cansaço e frustração, decidi que faria meu próprio caminho, buscando o que me agradasse. E, no exato instante em que tomei essa decisão, senti o poder de Deus encher a sala. No Islã, o maior pecado imperdoável é duvidar de Deus, de seus ensinamentos e de seu profeta. Eu sabia que tinha cometido esse pecado. A presença de Deus estava na sala, e eu fui confrontado com Sua Santidade. O peso do pecado caiu sobre mim, e percebi que Deus era justo. Por ser justo, Ele deveria me destruir. Eu chorava porque não queria morrer, mas sabia que, diante da Sua Santidade, eu era indigno. Corri para o canto da cela, desesperado, e segurei minha cabeça entre os braços enquanto gritava chorando, Deus, perdoe-me, perdoe-me. Cada palavra saía com mais intensidade, mas enquanto clamava, senti uma mão pousar sobre meu ombro e ouvi uma voz suave dizer, eu te perdoo. No mesmo instante, senti um alívio físico e espiritual indescritível, como se todo o peso da culpa tivesse sido retirado de mim. Eu não conseguia entender como isso era possível. Refleti sobre o que tinha acontecido e questionei, espere, sempre nos ensinaram que Deus é misericordioso, mas que nunca podemos ter certeza do perdão até o dia do julgamento. Como posso sentir que fui perdoado agora? Isso me confundiu ainda mais, pois o Alcorão não garante a salvação nem a Maomé até o dia da ressurreição, quando todos serão julgados. Então como poderia esse ser me dizer eu te perdoo e eu sentir esse perdão? Nesse momento perguntei, quem é você? A resposta foi imediata. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas palavras soaram com grande peso e significado, mesmo que, na hora, eu não tivesse plena compreensão de seu valor, algo dentro de mim sabia que eram palavras importantes, mas eu ainda estava confuso. Então perguntei novamente, qual é o seu nome? A resposta veio clara, Jesus Cristo, o Deus vivo. Quando ouvi essas palavras, foi como se cada osso do meu corpo tivesse sido removido e eu simplesmente desabei no chão em total reverência. Caí de rosto no chão chorando na presença de Deus. Já se passaram 18 anos desde aquele momento, mas eu nunca consegui esquecer o que Ele fez por mim. Sua misericórdia e seu amor eram tão profundos e reais que me transformaram completamente. Ele me perdoou de uma forma que nunca imaginei ser possível. Durante anos tentei agradar a Deus com minhas ações, mas nada do que fiz trouxe paz ou satisfação. Percebi que havia sido enganado por tudo o que me ensinaram. Diziam-me que Alá era Deus, mas isso não era verdade. Fui orientado a fazer sacrifícios e matar em nome de Alá, mas ali naquela cela, Deus me mostrou que o verdadeiro caminho é o amor. O amor de Jesus me encontrou e meu coração, que antes buscava a verdade, finalmente encontrou sua resposta. Chorei por cerca de duas horas, prostrado aos pés dele, e naquele momento, ele me disse algo que mudaria minha vida para sempre. Ele pediu que eu levantasse a cabeça e quando olhei para cima, vi algo parecido com uma tela de TV. Nela pude ver pessoas de várias gerações, nacionalidades e culturas. Era como se eu pudesse enxergar todas as coisas erradas que essas pessoas haviam feito. Fiquei impressionado e disse, Deus, eu vivo no meio dessas pessoas e todos eles são pecadores. A resposta dele foi tão simples quanto poderosa. Eu te perdoei com facilidade e da mesma forma posso perdoá-los. Mas quem vai contar isso para eles? Naquele instante, eu soube o que precisava fazer. Respondi, envia-me Senhor. E foi assim que minha jornada como cristão começou. Sou o profeta pastor Marconi Silva e quero te convidar a conferir os comentários fixados, onde deixei o link para o nosso grupo de oração. Esse espaço foi criado especialmente para que você possa se unir a nós nas campanhas de fé e compartilhar seus testemunhos impactantes. Juntos, podemos fortalecer nossa caminhada espiritual, buscando a presença de Deus em unidade, tanto por você quanto por sua família. Em Mateus 18, 20 a palavra nos diz, Porque onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quando participamos de um grupo de oração, fortalecemos nossa fé e nos rodeamos de pessoas que também acreditam no poder de Deus para transformar vidas. Cada testemunho compartilhado serve de motivação. E cada oração em conjunto tem uma força imensa no mundo espiritual. Portanto, mantenha-se firme e conectado na sua jornada de fé. Continue buscando a presença do Senhor e se fortalecendo através da oração e da comunhão com os irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam sempre contigo e com sua família, abençoando e protegendo abundantemente. Até o próximo vídeo!